Bom dia, eu sou o Senhor Monster Elvis e eu já fui o inimigo do Chapolin Colorado. Já fui até derrotado por ele, mas agora o Chapolin Colorado vai sofrer a minha ira. A Ira do Senhor Monstrelvis Senhor Monstrelvis contra o Chapolin Colorado Isso daria um filme Sabe qual filme? Chaves 4 Olá, tudo bem? Eu sou o Chaves E eu vou lá acordar o meu pai no quarto dele Pai, vem aqui acordar você Cadê ele? Ô, vem! Cadê tu? Cadê meu pai? Ele sumiu! Ele sumiu! Onde é que ele está? Ele está sumido pela floresta afora Correndo vários perigos Não, não vou viajar dentro assim Cadê meu pai? Não sei, todo mundo já acordou e ele sumiu Oi, Chaves Oi, Chiquinha, você sabe onde é que meu pai está? Não, não sei por quê Porque ele sumiu Nossa, o seu pai sumiu? Quem sabe não está perdido por aí pela floresta Enfrentando os perigos? E... Não, não viaja tanto assim não, tá? Chaves, eu tenho uma notícia boa e uma ruim Hum... Então conta aí Bem, a primeira é que eu vou embora da vila Tá E a ruim? Chaves, essa é a ruim Ah, tá E a boa notícia é que... Não tem boa notícia Então você vai embora daqui da casa do Chapolin Colorado? É, né, Chaves, fazer o quê, né? Eu lamento muito sua... Sua ida de ir embora da casa do Chapolin Colorado? Isso, sim Bem, Chaves, eu vou amanhã para a casa das minhas tias Bem, então tá bom Tchau, Chaves Tchau, Chiquinha Nossa, Chiquinha vai embora da... Da casa do Chapolin Bem, né? Seu Madruga O que foi, Chaves? É verdade mesmo que a Chiquinha vai embora daqui? Sim, é verdade É, as tias dela a convidaram para ir morar com elas, né? E ela, sim, vai embora daqui Nossa, que grosso Não, falei que ela vai embora daqui Ah, tá Então, tchau, Chaves Tchau, Sua Madruga Bom dia Oi, seu barriga Você ficou sabendo? De que? A Chiquinha vai embora da vila Da vila não, não Da aqui da casa do Chapolin Colorado Nossa Que notícia mais ou menos triste Por que mais ou menos? Que agora não vai ter gente pra... 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 Coisa Legal Então é verdade mesmo que a Chiquinha Vai embora? Eu acho que a Chiquinha vai embora? É mesmo? É Aquela escoropida que me chama de bruxa Vai embora? Sim Então a Chiquinha vai embora? Ah? Ah? É ou é? Nossa Que legal Vejo que estão todos emocionados Primeiro meu pai que evaporou igual água E agora a Chiquinha que vai embora? Isso aí tá negoçado Isso aí O que foi? Você encontrou? Nossa Olha ele ali Nossa Onde está? Está bem ali Disfarçado Vamos cheirar tudo Nos leve até lá Ei É um coiote O que um coiote está fazendo aqui dentro da casa do Chapolin Colorado? Achou que podia escapar da gente, Chapolin Colorado O que está falando? Aqui embaixo Hum? Nossa Mini-pessoas verdes É sim Somos mini-pessoas verdes Agora vamos Chapolin Colorado Vem cheira tudo Hum? Que é que eu tô? Desista Chapolin Clorado, você já foi pego pela gente, não é Cláudio? Sim, Joel. Que que é isso? Eu não sou Chapolin Clorado. Não venha com essas discussões. Você é sim o Chapolin Clorado. Chapolin Clorado. Eu não, eu sou o Chaves. Você é o Chaves? Não adianta disfarçar o nome. Você é sim o Chapolin Clorado. Eu não sou o Chapolin Clorado. Mas se bem que suas roupas parecem muito com aquele cara ali. Ah, o que é isso? O que é isso? Quem está aí? Pai? Ele é seu pai? Já sequestramos ele achando que era o Chapolin Clorado. Só que lembramos que o Chapolin Clorado não tem barba. Ele faz. Pai, procurei você pela casa inteira e você estava aqui? Sim, Chaves. Eu estava bem aqui. Pai, eles te sequestraram? Sim. E você também foi sequestrado? Sim. Se eu estou aqui, não é porque eu vim, porque eu quis. Escuta, por que vocês querem o Chapolin Clorado? Nós não. Nosso chefe é quem o quer. Silêncio. O que está acontecendo aqui? Pois, vocês são todos pequenos, é? Um mini monstro, dois minis homens verdes e um mini coiote. Silêncio. Silêncio. Vocês devem conhecer o Chapolin Clorado. Não devem. Sim, nós conhecemos, mas ele morreu. Ele morreu, é? Como acham que vão acreditar nessa baboseira? O Chapolin Clorado é imortal. Mas ele morreu no terceiro filme dele. Ele não morreu. Ele fingiu a própria morte. Você não prestou atenção no filme? Então o Chapolin Clorado está vivo? Nossa. Chaves. Chaves. Onde está o Chaves? Ah, não. Ele sumiu. E o pai dele também. Onde é que os dois estão? Sumiram. Estão perdidos por aí. Oh, não. Chaves. Chave é um... Papai. Papai, onde é que está o Chaves? Não sei, Chiquinha. Acho que ele está por aí. Não, papai. Essa hora ele está dormindo. E ele não está dormindo. Então ele está acordado e está por aí. Não, papai. Você não está entendendo. O Chaves sumiu. Nossa. E você não vai embora sem se despedir do Chaves, não é? Não, não vou. Então temos que nos dividir em grupo. E ir atrás do Chaves. Pessoal, vem cá. Que que foi? Que bom que vocês estão aqui. Por que que bom que a gente está aqui? Bem. O Chaves sumiu. Ah, não. O que faremos? Calma. Não entre em pânico. O Chaves sumiu e temos que nos dividir em grupos para procurá-los. Por que procurá-los? Porque o Don Tiavoncio III também sumiu. Nossa. O Don Tiavoncio III também sumiu. Calma. Não entre em pânico. Bem. Primeiro o grupo dos idosos. Dona Clotilde. Dona Florin. Quem é idoso aqui? Calma, Dona Florin. Calma aí. Vamos, Kiko. Não se junte com essa gentalha. Sim, babãe. Gentalha, gentalha. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Eu, senhor Barriga, professor Girafales, Dona Florinda e Dona Clotilde ficamos em um grupo. Ai, seu Madruguinha. Ainda bem que você me escolheu, seu Madruguinha. Calma, Dona Clotilde. Calma. E o resto, as crianças fazem um grupo. Já estamos do nosso grupo. Então vamos nos reunir para procurar o Chaves. Mas e o Don Tiavoncio III? E o Don Tiavoncio III? Vamos. Li.